O Brasil é o segundo maior produtor de fumo do mundo e é o primeiro país em exportação de fumo para mais de 100 países em todas as partes do mundo. O Paraná é o terceiro maior produtor de fumo do Brasil e a região Centro-Sul é uma das principais produtoras de fumo no estado do Paraná. Mas nós temos um grande problema na produção dessa cultura. É que é um dos produtos cuja tendência de redução do consumo está colocada entre as maiores. Mas, ao reduzir o consumo, muito provavelmente, com toda certeza, reduzirá a produção. Como na área da saúde, essa questão do tabagismo vem sendo discutida como um dos maiores problemas sanitários do mundo em função das doenças e das mortes causadas pelo tabagismo. O mundo inteiro discutiu uma convenção para tratar desse assunto, chamada Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Isso afetará a produção, porque a tendência é das pessoas pararem de fumar. Trabalhar com fumo é um trabalho muito pesado, porque a gente não sobra tempo nunca para a gente. A gente tem que abandonar a casa, deixar tudo e estar lá na lavoura, porque se perder um dia, um meio-dia, você está perdendo a sua renda lá na frente. E o que acarreta ainda mais a canseira da gente é quando chega o tempo da colheita do fumo, que a gente tem que passar a noite cuidando da estufa, do fogo lá da estufa. Então a gente trabalha o dia inteiro, chega a noite a gente não pode dormir, não pode descansar o suficiente para o outro dia. E daí quando a gente vai vender também o fumo, a gente desanima porque a gente sofreu tanto, tanto. E daí chega lá, eles rebaixam muito na classe, a gente não chega a alcançar os objetivos que a gente sonhou no começo. O meu projeto era todo ano não plantar fumo. Só que chegamos aqui, na verdade, de início, até você começar as coisas, já tinha plantação de fumo aqui. Aí eu digo, vamos continuar o primeiro ano plantando fumo, até nós montar as coisas para mexer com verdura. Só que daí fomos mexendo com o fumo, fomos mexendo com a parte de verdura, essas coisas. E, na verdade, por enquanto, estamos no fumo ainda. Só que a minha intenção é trabalhar com várias coisas e parar com o fumo. Eu, na verdade, falo a verdade que eu trabalho com o fumo por obrigado mesmo, não por gosto mesmo. No fumo é bem difícil, né? A gente não tem folga para nada, sempre tem que estar ali lidando. Quando chega as colheitas é bem apuradas e a gente fica doente e tem que trabalhar porque não tem, aquele é o ganho, né? Tem que cortar lenha, tem que ir pesado, né? Para a mulher, não importa se é pesado, nós temos que ir junto ajudar o marido, né, Márcia? Porque é essa a nossa lida, o nosso ganhar pão é o fumo, né? E daí não tem outro dinheiro sem ser do fumo. Então nós éramos graças que entrou esse projeto, que agora não ganhamos tanto, mas sempre cai, né? Um dinheirinho extra, assim. Em função disso, foi criado um programa para estimular que aqueles que atualmente produzem fumo não necessariamente deixem imediato de produzir o fumo, mas busquem diversificar sua produção para ter uma diversificação de renda. Este é o projeto de diversificação que nós, do ICAF, do CEASOL, do DESER e da FETRAF, estamos encaminhando na região centro-sul do Paraná, em 14 municípios, com a participação de 1.200 famílias, que estão estimuladas a buscar novas alternativas em termos de renda para diversificar a sua produção e buscar sair, quem sabe, da produção do fumo. Eu entendo que o projeto de diversificação veio para ajudar a gente a encontrar uma nova fonte de renda, porque como aqui a maioria, todo mundo é fumicultor, então todo mundo acha que sem o fumo não consegue viver, mas agora com a chegada do projeto a gente sentiu que não é a mesma coisa, a mesma renda do fumo, mas que a gente pode ter uma outra fonte de renda. Na verdade, nós não acreditávamos muito, mas alguma coisa nós queríamos trazer de diferente, a não ser o fumo, só fumo, fumo. Eu não achava que vender um repoinho lá dava dinheiro, eu achava loucura isso, eu achava que ninguém vivia de verdura, de esquentar, já viu que vai viver, mas eu achava que o dinheiro só vinha do fumo, fumo, fumo. E agora nossa mente mudou. Mas só vinha mesmo, né, Saleta? Mas era só do fumo mesmo? Porque não tinha outra coisa para nós fazer, né? Se não fosse o fumo, acabava o dinheiro do fumo, eu tinha que esperar o ano que vem, plantar, e agora não. Agora já com esse projeto a gente já tem mais expectativa, assim, né? Porque sabe que vem outro dinheirinho, né? Não é tanto, mas sempre tem. Quando eu conheci o projeto de diversificação, eu fiquei encantada. Eu achei que ia dar certo e tem que dar certo, porque se for parecido com o fumo, se tudo tiver preço para você vender, você produz. Todo mundo produz o que tem preço para vender. Porque ninguém trabalha trocando 6 por 6,12. Todo mundo quer trabalhar e quer ter lucro para ter uma vida boa morando no campo. Porque a vida do campo hoje é uma vida muito boa. Então, você tem que trabalhar naquilo que você vê que é viável para a tua propriedade ou para a tua família. As ações do projeto Até Diversificação estão balizadas em diversos eixos estratégicos, entre os quais nós destacamos as atividades produtivas agroecológicas, como a produção de galinha caipira, de morango, de verduras orgânicas, de plantas medicinais e ornamentais, de erva-mata em sistema assombreado, de mel de abelha e meliponídeos, leite a pasto em sistema rotacionado. E o projeto vem para animar você, para você enxergar que você tem potencial e que se você fizer a qualidade e tudo, você tem onde você quiser colocar o seu produto, você está colocando. A gente tem planos para o leite ou para a pastagem. O Vitor foi para a Teixeira Soares, fazia as visitas técnicas lá e também trouxe umas ideias dos pastos, qualidade de pasto. E estão lá lidando, piqueteando mais já. Já tem vários piquetes do que tinha antes, já tem mais. E a gente está contente. O projeto dele é o piqueteamento das vacas, do potreiro. Onde eu tinha uma vaca, eu tenho quatro. E daí melhorou bastante, sabe? Foi samiado o azevei no meio e foi melhorado bastante. E tudo isso ajudou. Sem dizer que o Luciano ele mandou uma semente de feijão para nós, muito produtiva, que é uma semente crioula antiga, que era do teu falecido pai. E nós enviamos para o projeto deu 29 qualidades de feijão numa vez só. Então, acho que isso é importante. O projeto, ele é interessante, ele é para pequenos agricultores, como nós. A gente sai, também vai visitar as outras propriedades, a gente aprende coisa nova, já vem para casa com outros pensamentos, mais planos, e de tirar um pouco o químico, e mais para a parte orgânica, que vai mais bem para a saúde. Desde os vizinhos, a gente que vai buscar, comprar, a gente já tem coragem para lá. A gente já vai passando para os filhos, a gente vai ensinando eles como você trabalha, tirando o agrotóxico do lado. O projeto também que ele está ajudando muito é mudar a mente das pessoas. que nem eu, a gente pensava, não, tem que ser assim, só assim, assim. Não é bem assim. A gente, o projeto, que nem os técnicos, eles vêm, eles ensinam nós a fazer adubo orgânico, calda, as coisas para a agricultura orgânica, e isso aqui é muito importante. Isso é uma coisa que, assim, deveria ser levado muito mais a sério, porque orgânico já diz tudo, é uma coisa natural. Atividades com a juventude, buscando fortalecer a organização, a união e a geração de renda. Bom, assim, antes do projeto, tipo, nós não, a gente não pode, como a gente é de menor, a gente não pode trabalhar no fumo. Então, renda da gente, a gente não tinha, a gente dependia totalmente de pai e mãe, e isso não é legal, porque é bom você ter um dinheiro teu que você possa ajudar a que você saiba que você conseguiu, que você trabalhou para conseguir, e o projeto proporciona isso, por causa que verduras, essas coisas, não é proibido. Você pode trabalhar e manusear, e não possuir agrotóxicos, como, tipo, a gente aprendeu a fazer repelentes naturais, que não usam agrotóxicos, não tem química e não faz mal para a saúde. Biofertilizantes, tudo com coisas naturais, de uma forma acessível. Não precisa investir muito para você conseguir ter. O maior problema de filho de agricultor, de fumicultor, é que, tipo, é minha experiência própria, e da minha amiga aqui, que todo mundo quer chegar nos seus 18 anos para poder trabalhar e ter seu próprio dinheiro. Não está, tipo, pedindo para o pai e para a mãe. Além deles ajudar a gente, tipo, eles nunca negam nada, mas isso não é legal, por experiência própria minha mesmo, que eu não gosto. Eu queria ter meu próprio dinheiro, por isso que eu acho que todo mundo, tipo, não todos, não generalizando, mas a maioria, quer enxergar a sua maior idade para ter o seu dinheiro, para poder ajudar, porque a gente aqui não pode, pela legislação, que é proibido, a menor de idade trabalhar no FUNE. Então, para a gente, é bem complicado não poder estar ajudando os pais, que a gente vê eles indo trabalhar todo dia, acordar cedo, volta à noite, e a gente saber que a gente não pode estar lá ajudando, tem que estar na casa. aí com esse projeto a gente tem um novo, digamos, um novo destino, que tipo, a gente pode estar ajudando, mas não junto com eles no FUNE, mas sim na casa, com a sua, com a sua propriedade ali, tipo, plantando, cultivando, plantas, verduras, para ser vendido, e além disso... que tem um jeito para você vender, uma forma, um lugar que você consiga vender isso que você produzir e você conseguir sua própria dinheiro. É, a gente tem a garantia, porque antes a gente poderia até plantar, mas a gente não tinha garantia para quem vender. Fortalecimento do autoconsumo com a difusão de sementes crioulas, práticas agroecológicas, visando a produção de alimentos saudáveis e a preparação de alimentos caseiros. Nossa, trouxe muita, muita clareza, assim, sobre, por exemplo, a gente vive na roça, mas não tem, não sabia dar valor para aquele pé de alface que você planta, para aquela verdura que você tem no quintal, que é muito importante e para a família e até para, como o projeto quer, que seja para a merenda escolar, para, e se você for pegar hoje no mercado, é tudo com agrotóxico, e assim a gente vai produzir mais natural, garantir a saúde da população, da família. Agora, estou cuidando mais do meu quintal, tenho verdura, demais, fruta, estamos plantando, e de tudo, estamos plantando para nós não necessitar de mercado, só comprar o necessário. E a saúde, não tem como explicar, mudou já completamente, porque eu ia na farmácia todo mês, ia no mini posto, agora já faz, a partir que eu comecei a fazer os cursos, eu não pisei mais no mini posto, e nem na farmácia, eu não comprei nenhum comprimido, nem para mim, nem para o meu marido, nem para o meu filho, só com remédios naturais. Organização social, com a criação ou o fortalecimento de associações, fortalecimento de cooperativas de produção, com a criação de organizações de controle social para a produção de alimentos orgânicos, e com o fortalecimento dos sindicatos que efetivamente defendem a agricultura familiar. Mas aí a Cris apareceu com esse projeto de diversificação aqui, nós acatamos a ideia, e estamos com ela, e agora montamos uma feira de agricultura no Guamiranga, e torcemos para que esse projeto continue, que nós temos uma esperança de uma diversificação, que no começo nós pensávamos que era só fumo e fumo, cada pedacinho de terra que nós tínhamos ali, nós queríamos plantar fumo. Aí como ela chegou com a ideia, ela mudou a nossa mentalidade lá que não é só fumo, que nós temos opção pela diversificação, que nós podemos ter uma renda, conseguir uma renda similar ao fumo aqui na nossa propriedade mesmo. A feira também, além de tudo, é uma família que virou, todo sábado é encontro, uma amizade, um contato que a gente tem, um jeito de se reunir todo sábado, além do que a gente tem de produto, traz e vende, é um dinheiro que entra, que ajuda a manter. A gestão das unidades de produção, incluindo a presença mais permanente dos agentes de ATER nas propriedades e o auxílio de programas informatizados que permitam aos agricultores e agricultoras conhecer as suas unidades de produção e tomar decisões com mais segurança. Eu vi que numa propriedade você tem que ver, você tem que somar tudo o que entra e o que sai de uma propriedade. Então, para mim, o projeto me fez ver ainda mais isso daqui. O que é viável para você plantar e o que não é viável para você plantar. O que tem comércio, o que não tem. O que vai te dar lucro e o que vai te dar prejuízo. Porque tem coisas que não adianta você plantar. para mim, pode me dar prejuízo. Para o outro, não dá. Ações de comercialização com a estratégia de geração de rendas variadas como a criação ou fortalecimento de feiras e a maior aproximação entre produtores e consumidores. Doce, parte de giléias, eu não sabia. Daí foi tudo pelo projeto já, pelos cursos que teve. Eu participei, aprendi, hoje eu faço para vender, trago na feira. o acesso a programas institucionais de comercialização como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, entre outros. eu vendo tudo na cidade, porque daí é tudo orgânico. Eu vendo, levo de sacola na Oimbos, levo uma sacola, uma mochila, é uma mochila cheia de pinhão, de batata doce, de mandioca descascada. atividades não agrícolas que permitam as famílias ter renda com atividades como a costura, conserto de motores, borracharia, salão de beleza, panificados, doces e bolos para festas, chocolate, artesanatos em geral e outros. Se Deus quiser para o ano nós vamos diminuir de 80 mil pés de fumo que nós plantamos hoje, eu quero diminuir para 50, porque daí nós com os frangos caipira nós vamos ter uma renda por exemplo mensal e daí vamos diminuir bastante o fumo. Bom, nós agora estamos produzindo, ainda estamos na produção do fumo, já começamos uma horta para o uso da casa, mas temos uma ideia de ir para frente tentar sair da agricultura do fumo e partir para o orgânico, para a parte das hortaliças que a Cris está com o projeto e outros que vir nós agatar também para nós conseguir ter a renda da nossa propriedade aqui e conseguir ficar no município. Porque não precisa nós sair, nossos filhos saírem daqui. Ações de empoderamento e melhoria da qualidade de vida, como a elevação da autoestima, a atenção à saúde da família, a fitoterapia, a proteção de nascentes, o acesso à água, o acesso à moradia digna. O diferente, como eu disse, que parece que os técnicos que visitam a gente, eles querem ver a coisa andar. Não fazer só pelo salarinho ou sei lá aquele salário que recebem, mas trabalham com o coração. E com isso, a gente parece que se sente mais incentivado a também trabalhar melhor. Porque eu não sei, eu sempre tive essa visão que a hora que a agricultura familiar acabar, não vai ter comida na mesa. Outras coisas, isso é coisa que você faz e não é para você ter renda já, como desde outras coisas também, você faz, só que não é, na verdade, se você não começar com alguma coisa você nunca vai ter nada. Desde o shiitake é uma coisa que ele não é para já, é mais demorado, só que aí você é um negócio que eu sei que dá resultado e você tem que ir investindo na verdade a longo prazo. Se encontrei na verdura, adorei lidar com verdura, meu Deus do céu. Olha, coisa que eu não ligava a plantar o quintal, lá em casa era só a mãe que lidava. E agora, olha, me sobrou um tempinho eu estou no quintal lidando lá e plantando. Nós e o nosso grupo que nós somos em 5, nós queremos que vá para frente e queremos que cresça. Eu tenho bastante pessoas que se eu conseguisse encaixar junto com nós, eu, né, Seleta? É. Que nós pudesse trazer mais pessoas porque assim como nós estamos sendo beneficiadas, nós gostaríamos que mais gente tivesse, né? E tomara que não pare. Atualmente, todo mundo sabe que a situação do Brasil e não só no Brasil é complicada porque jovens, maioria não penso, tipo, maioria vão para o lado ruim da vida, digamos assim, droga, bebida. E com esse curso de jovens a gente teve um pensamento, digamos, que livre e a gente pensa no bem, né? Tipo, eles ensinaram para a gente tudo que a vida faz, você indo para o lado bom da vida, não só pensando em acabar com os outros, tipo, eles acabaram apoiando muito a gente. E pensar no futuro também, que tipo, ajudaram bastante a gente a saber o que a gente ia ser. E tipo assim, antes eu tinha o pensamento de querer sair da agricultura, porque era pouco desvalorizado, era pouco valorizado, era muito desvalorizado, pensamento tipo, até preconceituosos com filhos de agricultores e tal. Isso a gente passa na escola. Porque, ah, nós somos excluídos, na verdade, porque nós moramos no interior e somos filhos de agricultor. E agora eu penso diferente. Muitas vezes criticam porque moramos no interior e plantamos fumo, mas na verdade somos, às vezes somos, tipo, melhores de renda do que estão nos criticando. E temos, tipo, a gente valoriza muito morar aqui. Até a vida é melhor. Contato com a natureza, a gente não está no meio de uma cidade que só tem prédio, casa, trânsito, a gente tem o contato com a natureza, com a terra que é algo essencial para a nossa vida. É mais saudável a vida, eu acho. A verdura a gente produz, sabe que não tem veneno. É uma vida mais saudável, assim, eu acho. Nós morávamos na roça, no campo, né? E nós era fumicultor e daí nós comprava tudo, né? Comprava até o feijão, o arroz, a batatinha. Esse aqui é um... não é bom, né? Então, com o projeto de diversificação foi um... foi um... que deu uma... assim, por exemplo, ensinou nós a viver mais na roça, né? Que daí a gente tem que plantar, ter o que comer, plantar, plantar, sabemos o que nós estamos plantando, e daí sabemos o que nós estamos comendo, né? E esse projeto de diversificação que veio agora, no meu ver, foi um... é um projeto que tem que continuar, não pode... não pode parar, né? Por causa que os técnicos são... são bons, orientam mesmo, são pessoas que... que vêm lá na tua propriedade, conversam, né? Perguntam com o que que você quer trabalhar, com o que que você interessa, o que que você tem de plano de fazer. Esse projeto precisa continuar, ele não pode parar. Então, eu acho que quanto mais esse projeto durar, mais é... ele vai dar. Porque em um ano, um ano, é a mesma coisa que quando começou o fumo. Dizem que quando começou o fumo, as pessoas não acreditavam. Veja hoje como é que está. Trabalhar a diversificação das unidades de produção familiar, buscando a geração de renda e a melhoria das condições das famílias produtoras de fumo é sem dúvida um grande desafio. Nós, das entidades responsáveis pela execução deste projeto de ATER para a diversificação, temos a consciência de que temos muito a avançar, pois os desafios a enfrentar são enormes. ATER 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 Tchau, tchau.